Atenção, a Polícia Civil apreendeu drogas que seriam vendidas em festas eletrônicas aqui em Goiânia. A Natália vai trazer mais detalhes pra gente. Natália, muito bom dia pra você. Oi, Eloares, bom dia pra você também, pra quem nos acompanha. Essa história toda, na verdade, começou em abril desse ano, quando a Polícia Civil conseguiu apreender uma carga, se é que a gente pode dizer assim, muito grande de droga que estava chegando do Rio de Janeiro ao estado de Goiás. Cerca de 18 mil comprimidos de êxtase, avaliados em quase um milhão de reais. Eu vou conversar aqui com o delegado Raniel. Delegado, houve essa apreensão de toda essa droga, a polícia continuou fazendo seu trabalho de investigação. Qual foi o resultado agora? Boa tarde. Muito boa tarde a todos. Essa droga foi apreendida em abril e ela vinha do estado do Rio de Janeiro, ocultada aí dentro de potes de suplemento alimentar, especificamente o whey protein. E ela tinha como destino três supostos traficantes de drogas aqui de Goiás. Na continuidade das investigações, a gente conseguiu identificar algumas pessoas desse grupo criminoso. Uma dessas pessoas é esse homem de 26 anos, que foi preso na quarta-feira. Foi preso aqui em Goiânia? Em que situação? Estava em casa? Na casa dele tinha mais droga? Sim, ele era responsável por receber um terço da carga que foi apreendida, né? Mais de 6 mil comprimidos de êxtase. E durante o cumprimento de uma data de busca e apreensão e de prisão temporária contra ele, a gente apreendeu mais 600 comprimidos de êxtase e outras drogas sintéticas, além de balanço de precisão e outros materiais usados para traficância. E o detalhe que chama a atenção, delegado, é que ele fala, né, que essa droga ali era vendida em festas, principalmente essas festas de música eletrônica. Sim, ele confessou o crime, disse que vendia especialmente em festas de música eletrônica, mas também em festas sertanejas, especificou os valores que cobrava, tudo isso foi formalizado. Qual é a situação das outras pessoas que também foram identificadas como participantes de tudo isso? Os outros membros do grupo criminoso que a gente já identificou, parte deles a Justiça Goiana entendeu que deveriam ser investigados lá no estado do Rio de Janeiro. Obrigada pelas informações, delegado. Loares, eu volto com você. É, e infelizmente, né, o estado de Goiás, ele não é só um grande consumidor de drogas, mas também é o entreposto, né, ou seja, é como se fosse uma central de distribuição. Drogas que vêm do Paraguai, da Bolívia, de Colômbia, passa, né, fica aqui em Goiás. De Goiás, ela é distribuída, pulverizada para o restante do Brasil e até para portos de onde são levadas para a Europa e outros países também. Obrigado, viu, Natália? Obrigado aí pela informação. Obrigado, Natália. Obrigado, Natália.